Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um creme de leite de soja. É, eu tô aproveitando o resto de soja orgânica que eu ainda tenho aqui em casa, que eu falei nos outros vídeos, né, que eu tô fazendo uma série de receitas com soja e eu falei nos outros vídeos que eu tenho um estoque de soja orgânica aqui em casa, né, então eu tenho que gastar. Só que esse foi o restinho ainda de soja que tinha e eu fiquei pensando o que fazer com essa soja orgânica, né, porque é tão difícil a gente achar soja orgânica que eu fiquei pensando não pode desperdiçar, né, eu tenho que criar mais uma receita. Aí eu lembrei que há muitos anos atrás eu comprei uma caixinha de creme de leite de soja e eu fiz um molho de tomate muito gostoso com esse creme de leite e fiz também uma receita que eu não lembro direito que era com batata e ficou muito gostoso, só que quando eu fui voltar pra comprar o creme de leite eu não achei mais em loja nenhuma, então aqui em Salvador é bem difícil de achar esse creme de leite de soja e quando acha é uma caixinha assim desse tamanho bem cara, sabe, então eu pensei uma ótima receita, só que eu achei que essa receita fosse muito difícil de fazer, eu pensei nossa deve ter toda uma ciência pra fazer, pra deixar ele cremoso, pra encorpar ele, né, mas não, é super simples, vocês vão ver como é simples de fazer e me surpreendeu também o sabor, porque eu jurava que o sabor ia ficar muito ou enjoado com gosto de soja ou ia ficar assim com sabor meio sem gosto, não é delicioso, não é o melhor creme de leite em relação a sabor mas eu fiquei assim muito surpresa com a cremosidade dele, ficou, eu achei parecido com o que eu comprava de caixinha mas achei até o meu mais cremoso ah, mas eu tô falando, né, a receita é minha, eu sou suspeita bom, mas eu achei gostosinho, pro meu gosto, então eu resolvi ensinar pra vocês eu espero que vocês gostem, vou mostrar logo a receita como sempre mas aí vocês já sabem, depois me espera, continua assistindo o vídeo que eu vou dar umas dicas pra vocês de como fazer esse creme de leite perfeito, tá bom? então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto para fazer o creme de leite de soja, vamos precisar de 150 ml de leite de soja 200 ml de óleo vegetal, usei óleo de girassol 1 colher de sopa de suma de limão 1 colher de café de sal bata no liquidificador o leite de soja com o óleo, o limão e o sal até obter uma mistura uniforme durante cerca de 3 minutos está pronto em seguida, despeje o creme de leite num frasco e guarde-o na geladeira e aí, o que vocês acharam? foi super fácil de fazer, né? joga tudo no liquidificador, bate e tá pronto eu adorei, eu nunca pensei que fosse tão fácil fazer o creme de leite de soja se eu soubesse, já tinha feito há muito tempo bom, mas vamos às dicas a primeira coisa que eu queria falar que eu achei que foi importante foi ter sido feito com a soja orgânica porque como eu falei nos outros vídeos que eu falo da soja orgânica, né? que eu falo do tofu e tudo essa soja orgânica, ela não tem agrotóxico e ela não é transgênica então ela é uma soja muito, vamos dizer assim, natural então quando eu coloquei o limão e o limão também eu achei muito importante eu acho que foi o limão que ajudou a deixar ela mais espessa que o limão dá uma reação nela coagula ela então quando bateu no liquidificador ele também com sal porque o sal, a gente sabe que ele é uma espécie de um espessante então juntou o limão com o sal e uma soja orgânica eu acho que foi assim o segredo de tudo foi isso aí, essa combinação e eu bati durante os 3 minutinhos e foi incrível porque rapidamente ela ficou espessa eu achava que não ia ficar eu pensei, não, isso não vai funcionar vai ficar aguada quando eu joguei assim na vasilha peguei assim no liquidificador joguei e eu pensei, caramba aí já pegando o gancho em relação ao sal eu coloquei só uma colherinha de café de sal porque a soja pega muito rápido o sabor e também como ela é uma soja orgânica então eu fiquei com medo de ficar salgado se você achar que não tá bom de sal que tá pouco sal eu acho que não acho que se botar mais do que uma colher de café de sal acho que vai ficar salgado mas se você achar que deve botar mais vai botando aos pouquinhos e batendo não bota logo tudo que você acha de sal não senão pode dar muito errado pode ficar salgado aí eu usei a soja orgânica mas você já sabe, não é obrigatório você usa orgânica se você quiser bom, eu acho que dá pra fazer muita coisa boa com esse creme de leite, tá? eu acho que dá pra fazer molho um molho branco com ele um molho de tomate acho que fica tipo um rosê acho que é rosê que chama, né? molho branco com molho de tomate dá pra botar em massas de doces, de salgados nossa, dá pra fazer um monte de coisa eu vou fazer uns testes se der certo alguma receita eu ensino pra vocês, tá bom? uma dica que eu acho importante dar pra vocês em relação ao óleo procure usar um óleo neutro, tá? que tenha um sabor neutro porque senão vai ficar o sabor no seu creme de leite por exemplo, se você usar um óleo de coco o óleo de coco é maravilhoso é super saudável mas o óleo de coco tem um sabor mais forte então pode ser que fique com um saborzinho de óleo de coco talvez fique até gostoso eu não testei então eu acho arriscado nessa primeira receita você fazer com óleo de coco se você quiser, tudo bem mas eu acho que pode ficar com sabor de óleo de coco outro que eu acho que vai ficar horrível eu não testei mas eu acho que vai ficar horrível é se você fizer com azeite de oliva porque o azeite de oliva tem um sabor muito forte vai ficar com gosto de azeite de oliva o óleo de girassol eu gosto porque ele é bem neutro muita receita que eu faço nem sai o sabor eu não senti sabor de óleo de girassol nele porque ele é um óleo que quase não tem sabor e algumas pessoas dizem que ele é muito saudável eu não sei, ele é rico em vitamina E mas toda hora dizem que um óleo é ruim e outro é bom por exemplo, o óleo de canola e o óleo de soja tem gente que diz que é muito ruim que faz super mal que é super tóxico os dois já outras pessoas dizem que não tem nutricionista, por exemplo que diz que pode usar óleo de canola e óleo de soja tem nutricionista que diz que não então eu não sei na dúvida eu evito usar esses óleos mas também não sou radical pode ser que um dia eu use bom, o que é que eu achei do sabor? eu achei ele com sabor delicado ele não tem um sabor muito forte o sabor dele é mais suave e achei gostosinho não é delicioso delicioso pra mim é o creme de leite de castanha de caju que tem a receita aqui no canal mas e tem o creme de leite de arroz que eu acho super versátil mas é um creme de leite que não tem sabor e eu gosto justamente do creme de leite de arroz porque ele não tem sabor então ele não vai interagir no sabor das comidas que eu fizer com ele então tem gente que diz mas o creme de leite de arroz não tem sabor mas ótimo que não tenha sabor porque a gente vai poder usar em um monte de receita e dar a cremosidade que é o mais importante agora se você quer um creme de leite saboroso mesmo porque tem pessoas que dizem ah, mas eu quero um creme de leite bem gostoso é o de castanha de caju que tem a receita aqui no canal tá? bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha receita de creme de leite de soja se gostaram comentem dê um joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveite e se inscreva beijo e tchau, tchau tchau tchau